Olá, pessoal! Eu sou a professora Camila Grandini, sou professora de Química, sou uma mulher branca, de pele clara, olhos e cabelos castanhos e estatura baixa. Hoje nós vamos ver a aula 10 de Fisicoquímica e vamos entrar no conteúdo de Eletroquímica. Bom, mas como aplicar a Eletroquímica no nosso dia a dia? Bom, hoje nós não vivemos mais sem ela. Por quê? Como seria as nossas vidas sem as pilhas e as baterias? O que seria de nós sem os nossos celulares? Ou computadores? Ou uma pilha do controle remoto da televisão? A televisão nem vem mais com botão para trocar canal, né? Então, o que seria da gente sem o nosso controle remoto? E vários outros utensílios que nós utilizamos que precisa de pilha e bateria. Então, mas vocês sabem como que funcionam essas pilhas? Como que a gente gera, ocorre a geração de energia elétrica dentro de um dispositivo tão pequeno? Hoje a gente vai entender como que funciona e como que é utilizado no nosso dia a dia essas pilhas. Então, a Eletroquímica, ela estuda o aproveitamento das reações de oxirredução. O que são essas reações de oxirredução? Ou também conhecidas como reações redox, em que há uma transferência de elétrons. Ou seja, vai ter transferência de elétrons de uma substância para outra substância. E, consequentemente, nisso ocorre uma formação de corrente elétrica, né? De uma reação espontânea. Desculpa. Além do processo inverso, também se estuda na Eletroquímica. O que seria o processo inverso a uma pilha? A formação de energia química por meio da energia elétrica. Então, isso não é uma reação espontânea. Por quê? Eu preciso de uma energia elétrica para que ocorra a formação de energia química. Então, preciso de um fator externo. Ou seja, essa reação não acontece sozinha e espontaneamente. Então, onde é aplicado isso? Na fabricação de muitos aparelhos, que são super importantes no nosso cotidiano, como as pilhas, as baterias, utilizadas em celulares, em lanternas, computadores, calculadoras. Muito utilizado, né? Muito importante, então, entender como que funcionam as pilhas. E questão de pilha, é muito fácil de encontrar questão de pilha no Enem, porque todo ano tem algum ou pilha ou a eletrólise, que é a inversa, que a gente vai entender melhor um pouquinho. Essas reações redox, elas ocorrem o tempo inteiro na natureza, no nosso organismo, nosso metabolismo, tá? A reação redox, o nome já diz, tá? Ocorre uma redução e uma oxidação, tá? São duas semirreações formando uma reação. Então, eu vou ter uma semirreação de redução, que é o ganho de elétrons e diminuição do NOX. Ah, professora, mas se eu tô ganhando elétrons, eu diminuo o número de oxidação? Sim, é exatamente isso. É fácil de se confundir, mas tem que lembrar que quando eu ganho elétrons, eu diminuo a NOX. E a oxidação, se eu perco elétrons, eu aumento o meu NOX, tá? Então, vamos pensar que o número de oxidação, eu sempre digo para os meus alunos como que é confuso, né? Lembrar o número de oxidação. Então, a gente pensa que é como se fosse uma dívida, né? Pensar em dinheiro é fácil da gente entender como que ocorre. Por quê? Se eu tenho uma dívida e eu ganho dinheiro, eu diminuo a dívida. O número de oxidação é a nossa dívida. Se eu ganho dinheiro, diminuo a dívida. Se eu perco o dinheiro, eu aumento a minha dívida. Então, é assim que funciona. Vamos tentar usar essa analogia para vocês memorizar o número de oxidação das reações de oxirredução. Esses elétrons, eles são transferidos do átomo oxidado para o átomo reduzido, porque onde um perde, o outro ganha, tá? Então, precisa ocorrer essas duas reações, semirreações. Em uma reação redox, sempre vai ter um agente redutor, que é aquele que sofre a oxidação. Ele provoca, então, a redução do outro, né? E aumenta o número de oxidação. Então, o agente redutor é aquele que perde elétrons. E o agente oxidante é aquele que ganha elétrons. Por quê? É aquele que sofre a redução, provocando, consequentemente, a oxidação do outro, tá? E diminui o seu número de oxidação. Em qualquer reação redox, em qualquer reação de oxirredução, tem que ter tanto a oxidação quanto a redução. Se não tiver uma, não vai ocorrer a outra, porque onde uma ganha, o outro perde. É assim que ocorre a reação de oxidação, tá? Onde uma for oxidada, a outra tem que ser reduzida. Então, aqui um exemplo de reação de oxirredução, tá? Onde eu tenho o zinco metálico, o zinco sólido, ok? Ele vai sofrer uma perda para formar o íon do zinco aquoso, tá? Se ele aumentou o número de oxidação, aumentou, oxidou. Tem que lembrar, esse finalzinho é igual, gente, ó. Aumentou, oxidou, reduziu, diminuiu o NOX. Eu tenho o hidrogênio que era mais, era um íon, né? Se é somente o sinal de mais, então significa que tem um, porque o um não aparece nessas reações, né? E ele se tornou zero. O que aconteceu? Diminuiu. De um passou para zero, ele perdeu, né? Ele teve uma diminuição. Então, se reduziu, diminuiu. Outro fator que a gente consegue lembrar também é com vogais, ó. O, A, R, D, D. Consoante, consoante. Vogal, vogal, tá? Para a gente não confundir. Oxidou, aumentou. Reduziu, diminuiu o número de oxidação, tá? Porque é importante lembrar disso, porque sempre aparece essas reações ou semirreações, elas vão ser apresentadas dessa forma. Vou apresentar para vocês as semirreações. E tem que saber interpretar quem oxidou e quem reduziu. Tem que identificar cada uma das semirreações. Bom, e voltando para as pilhas lá, né? Que nós falamos das pilhas. Existe na eletroquímica as células voltaicas ou células galvânicas, que é um dispositivo que permite essa conversão de energia química que ocorre nessas reações de oxirredução em energia elétrica, através dessas reações, que ocorre numa interface entre os eletrodos, e a gente vai entender o que são os eletrodos, e uma solução. E aí existe o exemplo que quem estudou eletroquímica lá no segundo ano do ensino médio, né? Até então está sendo abordado no segundo ano, a pilha de Daniel. Eu acredito que pronuncie assim, né? A pilha de Daniel. O que seria essa pilha? Ela é formada por dois eletrodos, onde eu vou ter o ânodo e o cátodo. E é importante saber, o ânodo é onde o zinco perde elétrons e acaba oxidando. E o cátodo é onde os cátions decobrem, recebem elétrons e reduz. Então, o ânodo é onde oxida, o cátodo é onde reduz. Aqui, para a gente lembrar e não se confundir com ânions e cátions, tá? A gente não pode se confundir com isso. A gente sabe que o ânodo também é com a letra A, né? Então, oxidou, aumentou, é o ânodo. Reduziu, diminuiu, é o cátodo. Então, segue tudo com vogal, segue tudo com consoante. Vamos utilizar o alfabeto aí no nosso, para nos auxiliar a memorizar essas nomenclaturas, para a gente conseguir identificar quem oxidou e quem reduziu em uma pilha. Então, como que a pilha é representada? Como que ela traz, como que o Enem traz essas questões, tá? O Enem, ele pode trazer todo aquele circuito que eu mostrei para vocês aqui, onde traz ali a solução de cobre, a solução com zinco, a ponte salina, que é importante, né? O voltímetro, porque esse voltímetro, para verificar quanto de energia essa pilha está gerando, certo? Pode trazer essa representação, claro que de diversas reações de pilha, porque nós não temos somente com zinco e cobre, temos outras, né? Ou também com essa simbologia. Vocês sabem o que significa essa simbologia? Agora a gente vai entender um pouquinho, tá? É a mesma pilha, tá? A pilha de Daniel, onde tem as duas semirreações. A no ânodo, onde ocorre a oxidação. A com O, né? Duas vogais, semirreação de oxidação. Por que que é a oxidação? Porque o zinco ali tem toda a questão de perda de elétrons e se tornando zinco aquoso, era zinco metálico, se tornou zinco aquoso. O oposto ocorre com o cobre, ele era um íon, ganhou os dois elétrons, se tornou o cobre metálico, certo? Então, era zero, ficou dois mais. De zero para dois mais. Ele é representado com essa barra que está separando os dois. As duas barras representam a separação entre uma semirreação e a outra semirreação. E aí traz o cobre que inicia com dois mais e aí tem toda a questão do ganho de elétrons e ficando cobre zero. E aí traz a divisória dividindo com a barra. Então, ela é uma reação de oxirredução. Oxidação, redução, certo? Ela é assim muitas vezes que ela é simbolizada, representada nas questões de vestibular ou de ENEM. Bom, como que eu sei quanto que essa pilha vai gerar de energia para eu conseguir saber onde eu posso aplicar essa pilha? Será que a pilha que eu preciso para o passador de slide é a mesma quantidade de energia que eu preciso para o microfone? Será que a mesma capacidade de bateria do nosso celular a gente vai ter no notebook? Isso seria o potencial padrão de cada pilha. Ele é medido em volts, que é o V, a unidade de medida. E é a relação entre os potenciais padrão de cada eletrodo. Para calcular a voltagem de cada dispositivo, eu faço um cálculo que ele pode ser representado como potencial padrão, pelo E. Também tem algumas questões que traz o DTP e também tem a FEM, que é a força eletromotriz da pilha. Também pode ser representado por FEM. Como que a gente faz isso? A gente faz do potencial padrão do cátodo menos o do ânodo. Também podemos fazer do potencial padrão do maior menos o potencial padrão do menor. Então, se a gente vai ter esses valores nas questões, eles vão ser fornecidos para vocês. O de cada semirreação. Então, eu vou pegar o valor da semirreação maior e menos o valor da semirreação menor. E aí, vão encontrar a geração de energia de cada pilha. Eu sei que é uma pilha se esse potencial padrão for positivo, for maior do que zero. Agora, se o meu potencial padrão der negativo, será que vai ser uma pilha? Uma pilha vai fornecer menos energia? Negativa? Energia negativa? Professora de física, será que pode me ajudar? Será que eu vou ter uma energia negativa? Acho que não, né? Se a energia for negativa, eu então tenho uma reação não espontânea. Aquela que não ocorre sozinha. Eu vou ter uma eletrólise. Mas o que é uma eletrólise? Se eu não falei em eletrólise até agora, eu falei em pilha. A eletrólise é o inverso da pilha. Por quê? É a geração da energia química e não da energia elétrica. A partir da energia elétrica, ou seja, eu preciso fornecer energia para essa reação ocorrer. Então, ela não é espontânea. Eu preciso fornecer energia para ocorrer a geração de energia química. Neste caso, o cátodo em uma eletrólise é o polo negativo, ainda que sofra redução, enquanto o ânodo é o polo positivo, mesmo que seja a espécie oxidada. Ele é o inverso da pilha. Então, no esquema da eletrólise, no processo de eletrólise, vai ter um circuito elétrico, onde eu vou ter um mais e um menos, um polo positivo e um polo negativo. Eu vou ter um gerador elétrico, até porque eu preciso fornecer energia, e uma célula eletrolítica. Então, eu vou ter um polo positivo e um polo negativo, que é o cátodo. Polo positivo, ânodo, tá? Ânodo e cátodo. Que assim a gente forma todo o circuito da eletrólise. Ela pode ser apresentada assim em algumas questões, tá? Bom, mas voltando para as pilhas. O que seria de nós sem as pilhas? Isso eu não consigo mais responder, né? A gente não sabe mais viver sem essas baterias portáteis, sem o nosso celular. Quando o nosso celular descarrega, a gente fica desesperado, né? Parece que a gente vai perder a comunicação com o mundo. E isso nem faz tanto tempo assim que temos tanta facilidade de ter o celular em mãos. Então, você sabe como que funcionam as pilhas? Toda pilha é um dispositivo que possui esses dois eletrodos, o cátodo e o ânodo, e um eletrólido, em que ocorrem as reações espontâneas de oxirredução. Onde eu vou ter uma reação de oxidação e uma reação de redução, que são capazes de gerar essa corrente elétrica necessária para o funcionamento dos nossos dispositivos eletrônicos. Como isso é abordado no Enem, eu trouxe questões do Enem de 2021, porque tanto no Enem, na aplicação regular, quanto no Enem de reaplicação na PPL, caiu questões de pilha, ou eletrólise, né? Caiu eletroquímica, porque esse conteúdo é super abordado, tá? No Enem, no vestibular. Então, a questão 92, a prova amarela do Enem do ano passado, de 2021, diz o seguinte. O quadro lista alguns dispositivos eletrônicos que estão presentes no dia a dia, bem como a faixa de força eletromotriz. Lembrem que eu falei que potencial padrão também pode ser cobrado como força eletromotriz, que é FEM, mas todos eles são em voltos só, por isso que é importante a gente saber, que é a geração da voltagem da pilha. Necessário é o seu funcionamento, né? Dos dispositivos eletrônicos. considera que uma bateria é construída pela associação em série de três pilhas, tá? Três pilhas, eu tenho uma série de três pilhas, super importante a gente lembrar disso. De lítio e iodo, que é uma pilha diferente do Daniel. Nas condições padrão, conforme as semiequações de redução apresentadas. Eu tenho duas semiequações, tá? Onde aparecem os potenciais e aqui aparece o E, a simbologia do E. Mesmo ele falando de força eletromotriz, viu como é importante saber todas as nomenclaturas, para a gente entender depois. Ah, está falando em força, mas o professor só falou em potencial padrão. Não, gente, a gente consegue calcular um pelo outro. Essa bateria é adequada para o funcionamento de qual dispositivo eletrônico? Foi o que eu perguntei para vocês, como a gente vai saber se eu vou conseguir utilizar essa pilha em um relógio de parede que precisa de 1,2 a 1,5? Será que essa pilha vai ter essa capacidade? Ou será que é demais para o relógio de parede e, de repente, eu posso utilizar num celular que precisa de 3,5 a 3,8? Ou então, também, sobra, né? Por que eu vou ter sobra de energia ali na pilha? Eu posso utilizar numa câmera digital que precisa de 7,5 a 7,8? Ou num carrinho de controle remoto de 10,5 a 10,9? Ou então, no laptop, no notebook, que é de 19,5 a 20? Qual destes valores vai se enquadrar a minha pilha? Mas, eu tenho que lembrar que não é uma pilha. Eu vou calcular o potencial padrão, a força de uma. Mas eu tenho três. Como que eu faço? Se eu tenho em série três, é como se eu encostasse três pilhas uma na outra. E a gente sabe que a gente faz isso, né? Porque a gente utiliza em muitos aparelhos mais de uma pilha. Às vezes, várias, né? Quatro, cinco pilhas. Então, quando eu trabalho em série, eu somo. Simplesmente. Não tem dificuldade. É só somar. Então, eu preciso calcular o da minha pilha através das semirreações, que o problema me trouxe os valores. Então, está tudo bem. É só eu calcular através da fórmula, que também é simples. É o maior menos o menor. Matemática simples, gente. Então, é só interpretação. Conhecer um pouquinho do conteúdo, né? Saber que a pilha a gente soma quando está em série. Saber como calcular uma variação de potencial, que é através do maior menos o menor. E aí, a gente já consegue resolver essa questão de forma simples e rápida. O que é super importante no Enem, né? Ser rapidinho. Então, qual é o valor maior? É o mais 54 ou o menos 3,05? O menos é o menor, né? Porque é negativo. Então, se eu tenho um positivo e um negativo, o maior vai ser sempre o positivo. Então, eu vou fazer mais 0,54 menos menos 3,05. E aí, a gente vai ter que entrar aqui na multiplicação de sinais. Se eu tenho menos com menos, mais, né? Fácil. Então, eu vou somar. Eu vou somar. É fácil essa soma, né? Simples. Eu vou ficar com um potencial padrão de 3,59 volts. Show! Uma pilha. Mas quantas pilhas são? 3, até colei aqui a 3 uma juntinha da outra, para a gente saber, né? Que é um polo positivo com um polo negativo para conseguir fazer essa associação. Porque se a gente coloca invertida, não funciona, né? Mas isso a gente sabe aí do nosso dia a dia. Então, o nosso valor total do potencial da pilha é 10,77, porque eu multipliquei 3,59 por 3, porque eu tenho 3 pilhas. Ficando com um total de 10,77. Então, qual é a minha resposta? Aqui nas minhas alternativas, será que eu vou usar no relógio de parede, no celular? O que ficaria o ideal? Ficaria no carrinho de controle remoto, né? Para eu não ter nenhuma perda ali energética, não utilizar algo que é muito potente num relógio de parede. Não tem necessidade, né? Eu vou utilizar exatamente no que é, o que precisava daquilo ali, que é o carrinho de controle remoto, para ter uma maior eficiência da utilização das minhas 3 pilhas. Então, é a alternativa 4 ou D da questão. Simples, né? Bem simples essa questão. Só fazer um somatório. Outra questão daqui da reaplicação, do Enem do ano passado, também prova amarela, trouxe o seguinte, essa aqui é de eletrólise. Eu trouxe um exemplo de cada para vocês verem como é importante estudar a eletroquímica. Um produto obtido industrialmente da eletrólise de solução aquosa de cloreto de sódio tem sido amplamente empregado na indústria. Por exemplo, na fabricação de papéis, tecidos e sabões. Normalmente, esse produto é usado na desobstrução de encanamentos e sumidouros, pois é capaz de reagir com gordura. No entanto, a sua manipulação exige cuidados, pois é altamente corrosivo, podendo, em contato com a pele, provocar vermelhidão, irritação ou queimaduras em tecidos vivos. Além disso, se o frasco do produto for abandonado aberto por longo período de tempo, ele provoca absorção do CO2, convertendo-se em um sal. Esse produto industrial é? É uma questão de eletrólise, mas é uma questão de conhecimento popular. Por quê? Se vocês já viram, provavelmente já viram alguém trabalhando com isso, é um produto que é vendido em supermercado para ser utilizado como desobstrução de sumidouros e ali a caixa de gordura do ralo da pia, da cozinha, sabe? Ou se alguma avó, mãe, tia, ou até vocês, em alguma experiência do colégio, já realizou a produção de sabão, sabe qual que é esse produto, porque ele diz, né? Produção de sabão, tecidos, papéis, sabe que produto eu estou falando ali, considerando as alternativas. A gente não usa o cloro ou o HCL para desobstruir os encanamentos, né? A gente sabe qual produto a gente usa entre as alternativas. mas, vamos seguir o conteúdo e não o conhecimento popular, eu vou mostrar para vocês que através da eletrólise a gente também descobre quem é. Mas essa aqui podia ser respondida bem rapidinho, só por conhecimento popular. Aqui eu trouxe a imagem dessa eletrólise, desculpa, porque o cloreto de sódio é uma substância muito popular, muito utilizada, então ela é uma eletrólise que tem que ser conhecida. Na hora de estudar, é impossível estudar a eletrólise e não passar por ela, porque ela é muito citada nos exercícios, tá? Então, eu vou formar nessa eletrólise os íons sódio e cloro, certo? Tem o cloreto de sódio, perfeito. Então, mais a água, porque uma eletrólise é a cosa, né? Então, mais a água. O que vai ter tanto na água quanto no cloreto de sódio? Eu vou ter íons sódio, eu vou ter íons cloro, eu vou ter íons hidrogênio e o OH, porque a água vai formar o hidrogênio mais e o OH menos, né? Então, o que vai acontecer? Os hidrogênios da água, eles vão se ligar, tá? E vão formar o gás hidrogênio. Os cloros do cloreto de sódio também vão se ligar, porque vão se ligar no polo positivo, da eletrólise, e vão formar o gás cloro, liberando a atmosfera, porque ambos são gases, certo? E o que vai sobrar nessa minha reação? Se eu perdi os hidrogênios da água e eu perdi o cloro do cloreto de sódio, sobrou o OH da água e o Na do cloreto de sódio, sobrando, então, NaOH, que a gente sabe que é a nossa soda cáustica, né? A famosa soda cáustica que todo mundo já deve ter visto e muito cuidado no utilizar, mas é o hidróxido de sódio, tá? Porque o cloro foi liberado, HCl nem aparece na questão, não é o caso, a gente não forma HCl, a gente vai formar gás hidrogênio e gás cloro. Ácido sulfúrico não teria também como formar, porque a gente não trabalha, vai ter água e cloreto de sódio, por que eu formaria um ácido sulfúrico? O hidróxido de sódio, que é o produto dessa hidrólise, então, tem que ter muito cuidado, e o carbonato de sódio também não é o caso, porque a gente também não tem carbono ali, né? Certo? Então, essa questão, apesar de parecer de eletrólise, dá para ser resolvida através da eletrólise, ela é mais simples de resolver através do nosso conhecimento popular, que acredito que muita gente sabia já responder essa questão. Por hoje era isso, muito obrigada, espero que você tenha entendido como que funcionam as pilhas e como elas são importantes no nosso dia a dia, e partiu passar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto